Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando todas as mídias e arquivos que tem de dentro do seu celular para estarem sendo expostas dentro do Banco Pan um aplicativo de um banco para você também estar criando uma conta então dentro desse Banco Pan, o que você vai fazer para estar mostrando os seus boletos lá dentro para estar pagando? vai vir até as configurações, logo após isso você vem até em apps dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos procura aqui dentro pelo Banco Pan, seleciona o mesmo em seguida você vai vir até em permissões e dentro de permissões vai ter algumas funções onde vai ter ativado e desativado no caso permitido e não permitido você vai vir até a opção de arquivos e mídias seleciona a opção, logo após vai ter permitir que esse app acesse os seus arquivos e mídias do seu celular você coloca o permite acesso apenas de arquivos e mídias e a partir desse momento já foi ativado e você já pode ter o arquivo você já pode estar acessando os seus arquivos e mídias de dentro do seu celular por meio desse aplicativo é uma configuração básica de você fazer e muito fácil então no mais, espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família de Autotec Phone até a próxima família!